Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou ensinar a música Esquece de Me Esquecer do Zé Felipe com Gustavo Lima, beleza? Nós vamos começar aqui com Ré menor Tá vendo aqui, primeiro dedo na misinha segundo dedo na segunda casa na corda Sol e o terceiro dedo na terceira casa na corda Si Aí vai fazer esse escadinho, ó 1, 2, 3, tá vendo? Aí fica assim Aí você vai fazer uma batida pra baixo uma pra cima com o dedão ó Aí agora você vai fazer outra pra cima com o dedão outra pra baixo outra pra cima e outra pra baixo ó Na verdade vai ser assim, ó cima, baixo, cima, só isso, ó Tá vendo? Você vai fazer uma pra baixo e uma pra cima E aí cima, baixo, cima Tá vendo? Ré menor Eu sei Eu sei Tá vendo? Ré menor Eu sei Eu sei É difícil No difícil Você foi pra dó Dó maior Que é o maior Que é essa escadinha aqui Você vai pôr o primeiro dedo na corda Si O segundo dedo na corda Ré Na segunda casa E o terceiro dedo na casa E o terceiro dedo na corda Ré Na terceira casa Tá vendo? Ó Primeira Segunda Terceira Primeira Vamos começar com Ré menor Eu sei Eu sei É difícil No difícil Dó maior Difícil Difícil Se esconder Sem sofrimento No sofrimento Você foi pra sol Maior Pôs o primeiro dedo aqui na corda Si Na segunda casa O segundo dedo Fazer gestos de fio Na terceira casa E esses outros dois Juntos aqui na corda Mizinha Na corda Sol Na corda Si Na terceira casa Aí faz o mesmo ritmo Uma pra baixo Uma pra cima E aí Pra cima Baixo E aí Aí voltou pra Ré menor Eu sei Eu sei Nessa Nessa pojatura Que a gente vai fazer com a voz No No segundo Eu sei V vai pra uma É ó A loucura Na loucura Foi pra Dó maior Loucura Que tá Aí dentro No aí dentro Sol maior Já foi pra balada Na hora que fala balada Ré menor de novo Já foi pra balada Já encheu a cara No cara Fó maior Beijo na boca Não deu No beijo na boca Não deu Dó maior Boca não deu O beijo não era meu No não era meu Sol maior E aí voltou pra Ré menor de novo Cuidado pra você Não fica louca Nossa Você tá fazendo esse Esse melisma com a voz No louca Louca Na verdade é uma pujatura Fó maior Louca Aí você volta pra Dó maior No tentando aí me superar a força Louca Tentando aí me superar a força No superar a força Foi de Dó maior pra Sol maior Força Aí voltou pra Ré menor de novo Se não sentir saudade Se move Voltou pra Fó maior Eu tive uma crise E você é nove No nove Foi pra Dó maior Diz que eu não faço falta Mas é só me ver No V Foi pra Sol maior V Esquece de me esquecer E aí voltou pra Ré menor E aí voltou pra Ré menor Cê não sente saudade Cê morre Eu tive uma crise E você é nove Diz que eu não faço falta Mas é só me ver Esquece de me esquecer É isso aí Vamos tocar tudo junto Eu sei Eu sei É difícil esconder sentimento Eu sei Eu sei Eu sei A loucura que tá aí dentro Já foi pra balada Já encheu a cara Beijo na boca não deu O beijo não era meu Cuidado pra você não ficar louca Tentando aí Tentando aí me superar A força Cê não sente saudade Cê morre Eu tive uma crise E você é nove Diz que eu não faço falta Mas é só me ver Esquece de me esquecer Cê morre Eu tive uma crise E você é nove Diz que eu não faço falta Mas é só me ver Esquece de me esquecer É isso aí galera Muito obrigado